Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida Meu amor, antes de você chegar, me sentia como um peixe fora d'água Sentia que seria impossível viver da forma que queria viver E encontrar alguém que também quisesse viver isso É, eu encontrei Ou melhor, o Senhor encontrou pra mim Abundantemente, além do que um dia pedi, eu pensei Assim Ele fez Para todo sempre eu te amarei, eternamente eu te amarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que mel Que me tira desta cola E me leva até o céu Chave, fogo e terremotos Minha princesa E como parte dos meus votos Eu me comprometo a fazer da nossa família a minha maior realização O meu lugar preferido E o meu maior prazer Como disse a sua mãe Eu me comprometo em dar minha vida para cuidar de você E dos nossos piquetuchos que virão Eu te amo demais milhão de bilhões de trilhões Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Diga Escudo Para os que Me lhe crê Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Você é minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te ser Levante as mãos e diga Usa-me Vamos Usa-me Sou a tua imagem Sou a tua imagem Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Levanta a mão lá no alto E grita isso Escudo Para os que Me lhe crê Eu quero te dar O que Para liberar Um grado de glória Aqui Legenda Adriana Zanotto